Trabalhador, afinal de contas, qual será o valor do salário mínimo em 2024? Há alguns dias, o governo federal informou que o valor do salário mínimo em 2024 seria de R$ 1.421, um aumento de R$ 101 em relação ao valor do salário mínimo do ano de 2023. Contudo, como você pode ver pelo próprio site gov.br, o site do governo, o valor do salário mínimo em 2024 será de R$ 1.412, um aumento em relação ao valor do ano anterior de R$ 92, que representa um pouco menos de 7% de acréscimo. Saiba que o pagamento que será realizado no mês de fevereiro, por conta do trabalho desenvolvido agora, no mês de janeiro, terá que ser com base no valor do novo salário mínimo, ou seja, R$ 1.412. Trabalhador, qual a sua opinião em relação ao valor do salário mínimo em 2024? R$ 2.414,00